Uma das situações mais complicadas que podem existir dentro de uma concessionária são dois modelos brigando pelo mesmo consumidor, o que acaba gerando um termo que é conhecido como canibalismo das vendas, quando um carro ao invés de roubar um cliente de outra marca, acaba fazendo isso dentro da mesma revenda. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal KWP, um canal simples e que de forma humilde pede para que você se inscreva e acompanhe os nossos vídeos. E hoje vamos pôr um ponto final na nossa abordagem sobre o Kwid, no qual já estamos há duas semanas falando somente sobre ele, com vários comparativos e hoje talvez o mais importante de todos eles, que é a briga interna entre o Kwid topo de linha e o Sandero básico. Embora na tabela exista uma diferença de R$ 3.000 entre esses dois aqui, na prática o que acontece dentro da concessionária, você pode encontrar o Sandero em oferta abaixo dos R$ 40.000 e no financiamento o parcelamento dos dois será muito parecido. Então vamos já destacar as semelhanças entre esses dois modelos. Além do preço que acaba fazendo os dois competirem entre eles, nós temos também um motor SCE 1.0 de 3 cilindros, já um bloco moderno com 4 válvulas por cilindro, totalizando 12. E é curioso que esse motor, ele teve origem no Kwid indiano, veio para cá, foi retrabalhado para se tornar flexível, esse motor foi trabalhado para ser adicionado ao Sandero e ao Logan e recebeu comando variável tanto para admissão quanto para escape. E assim chegou a 82 cavalos. Agora que o Kwid veio até o Brasil, ele perde esse comando variável e retorna para a casa dos 70 cavalos. Então é essa parte engraçada, que o motor veio antes do carro e agora que o carro chega ele acaba tendo essa diminuição de potência. Então esse motor moderno já tem correia dentada, então ele dispensa a manutenção da correia, mas por outro lado nos dois ainda existe o tanquinho de gasolina para partida a frio. Então é um motor moderno que ainda traz esse vício no antigo. Esse motor aplicado no Sandero gera um torque de 10,5 kg contra 9,5 kgfm do Kwid. E também no Sandero ele acontece um pouco antes, aos 3.500 giros, enquanto no Kwid ele chega nas 4.250 rotações. Uma curiosidade que eu deixei de falar nos vídeos é que existe um acordo entre a Renault e a Nissan, que compartilham muitas plataformas, de que cada lançamento de um carro 100% novo contém a letra K no novo. Então houve o Renault Kwid, depois apareceu o Nissan Kicks, e por último a picape da Renault Alaskan. Se por um lado o Kwid ele apresenta uma desvantagem de 12 cavalos, por outro ele é bem mais leve, o que acaba equilibrando na parte dinâmica, na dirigibilidade do carro, podendo sim ter um rendimento de desempenho e consumo muito parecido com o do Sandero. São 786 kgfm contra 1.011, são mais de 20%, quase 1 quarto de peso mais leve a favor do Kwid. Então isso gera uma relação peso-potência na casa dos 11,2 contra 12,3 do Sandero. Mesmo tendo menos potência, cada cavalo do Kwid acaba tendo de fazer menos esforço para empurrar o carro. Então os números de fábrica para o desempenho são de 163 km por hora do Sandero contra 156 do Kwid. A Renault divulga um número de 14,7 segundos, quase 15 segundos, para a aceleração de 0 a 100 no Kwid. Todo mundo que rodou com o carro está contrariando esse número e concordando que ele é bem melhor e a divulgação da ficha técnica foi divulgada com muitos erros e um deles, acredita-se, que é esse número de aceleração. Então eu vou pôr para vocês na tela o 0 a 100 de 13 segundos para o Sandero, segundo a Renault, e de 12,2 no teste da AutoSport, o que é o mais lógico. O mesmo motor com diferença em potência, mas vantagem em peso para o Kwid, dando assim um 0 a 100 na casa dos 12 segundos, uma vantagem de quase um segundo para o Sandero. Mesmo assim, não há nenhum número brilhante para os dois. Os números de consumo, seguindo o padrão Inmetro, é bom explicar aqui que o Inmetro não mede nenhum carro. A única coisa que a fábrica precisa fazer para ter a etiqueta do Inmetro é dizer que seguiu os parâmetros do Instituto. Então os números divulgados para os dois são bons números. Vitória para o Kwid, tendo 14,9, praticamente 15 km por litro, na cidade com a gasolina, e o Sandero, bem na casa dos 14, tendo 14,2. Na estrada, o Sandero pouco difere e a Renault divulga um número curiosamente menor para a estrada do que para a cidade, tendo 14,1. E o Kwid, sendo muito bom nesse aspecto, com 15,6 km por litro, sendo usado na estrada. Ao passo que o tanque de combustível do Sandero oferece 50 litros contra 38 do Kwid, sendo assim, a autonomia de 705 km contra 593 do Kwid. Então até aqui nós podemos ver um equilíbrio dos números de potência e consumo, desempenho, sempre muito parecido entre os dois. Nenhum ganha uma vantagem muito superior sobre o outro. Então a concepção do Sandero é de um carro compacto, bem no limite, e um dos mais generosos da categoria, das suas dimensões, sendo praticamente um carro médio sendo vendido com carro popular. Seu porte são 4,6 m de comprimento. Para vocês terem uma ideia, um Golf tem 4,25 m, apenas 20 cm menor que um Golf, que é um carro médio. Ao passo que o entre-eixos são de 2,59 m. Em tempo, o Golf tem 2,63 m, apenas 4 cm a mais. Ou seja, o entre-eixos do Sandero é de um carro médio. Por isso, tanto ele quanto o Logan oferecem o maior espaço interno da categoria. Igualmente, uma largura ampla de 1,73 m e a altura de 1,53 m. Claro que todas as medidas aqui são superiores ao do Kwid, que é um subcompacto. Então, nós temos esse curioso aspecto da Renault, que vende o Kwid propriamente como um subcompacto, e o Sandero, que sua estrutura praticamente é de um carro médio sendo vendido por preço de carro popular. E isso irá se repetir no porta-malas. Com 320 litros, bom número para o Sandero, e 290, excelente número para o Kwid, se tratando de um subcompacto. Os dois aqui possuem um aproveitamento de espaço exemplar dentro da sua categoria, sendo que o Sandero, esse sim é referência nesse ponto. Então, se você é um daqueles que compra carro por metro quadrado, o Sandero é o que oferece maior área por cada real cobrado por ele. Ao passo que o Kwid, na versão intensa, seria um dos metros quadrados mais caros do mercado. Onde a briga realmente acontece com mais força é nos itens de equipamentos. Os dois possuem freios ABS e os airbags frontais, que são exigidos por lei. Também limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro. Travamento central das portas. Ambos já vêm com ar-condicionado. Direção com assistência, que no caso do Kwid é uma mais moderna e leve, que é uma direção elétrica. Ao passo que o Renault Sandero ainda está no meio termo, com a direção eletro-hidráulica. Também nos dois temos o comando elétrico para os vidros dianteiros. Banco traseiro rebatível, espelho nos para-sóis e conta-giros, que no caso do Kwid é exclusivo da versão intensa. Somente no Sandero temos faróis com dupla parábola e iluminação no porta-luvas. Ainda é bom lembrar que, tanto no Sandero quanto no Kwid, você pode destravar o porta-masco com o comando dentro do carro. E no Kwid, lembrando que é uma versão topo de linha, o que nós temos a mais que o Sandero? Obviamente a parte de som, que já vem com mídia-nave, a tela de 7 polegadas, câmera para marcha ré e sistema Bluetooth com conexão USB. Um ponto muito importante do Kwid são os airbags laterais, ou seja, ele vem com 4 airbags, coisa que inexplicavelmente o Sandero ainda não tem nem como opcional. E também o sistema Isofix para fixação de cadeira para criança. No Kwid também temos um encosto de cabeça para todos os ocupantes, mas nenhum dos dois tem o cinto do meio com 3 pontos. Nos dois é aquele subabdominal que fica jogado lá atrás no banco. O Kwid também já vem com faróis de neblina, ajuste elétrico dos retrovisores. E é bom lembrar que todo esse pacote aqui, em breve, tende a ser opcional no Kwid. Aí não sabemos como será a política de preço. Mas a princípio, essa é a vantagem do Kwid sobre o Sandero. Uma lista de opcionais mais farta. Se por um lado ele tem mais airbag, por outro lado ele tem uma estrutura menor. A diferença é pequena, mas a questão da inércia, a vantagem no impacto seria para o Sandero. Pouca vantagem. Então tirando a parte de entretenimento, também há um equilíbrio na lista de equipamentos entre Kwid e Sandero. Como os dois possuem o mesmo motor, em ambos ele apresenta um tanto de ruído interno e vibrações por ser um três cilindros. Mas é muito mais perceptível no Kwid. Então para encerrar, esse vídeo ele deve tratar mais da estratégia de mercado. Quem já assistiu nossa abordagem sobre como o Kwid deverá afetar a linha 2019 de toda a gama Renault, já deve saber do que nós estamos falando. Isto é, o Sandero básico, como nós conhecemos hoje, ele deve mudar. É aguardado uma reestilização e nessa reestilização, aí sim, um reagrupamento de preços e esperamos uma oferta ainda melhor de equipamentos de série. Inclusive, quatro airbags para toda a linha Renault, que hoje passa por esse bom problema, que é só oferecer os quatro airbags para o Kwid e lá na outra ponta para o Captur. E todos os outros que estão no meio, Sandero, Logan, Duster, e Orochi, não oferecem nem como opcional. Tudo isso tende a ser revisto na linha do ano que vem. Então, nesse momento agora, já tendo uma visão de que o carro será reestilizado, começam a surgir boas promoções, ainda mais agora que há uma grande procura pelo Kwid em detrimento do Sandero. Esse é um momento bom para se negociar com o vendedor e conseguir o Sandero com descontos, com preços abaixo do que é tabelado pela marca. Então, os dois carros são muito equilibrados, como já falamos na cabeça do vídeo, o preço na prática é o mesmo e o que deve pesar na escolha aqui é o uso do dia a dia. Se a pessoa precisa de espaço interno e é acostumada a levar pessoas no banco de trás, o Sandero deve ser a escolha. Mas, normalmente, o que acontece com estudantes, onde se usa o carro apenas para ele, raramente leva uma carona, ainda mais do banco traseiro, o Kwid é o mais recomendado. Então, com esse vídeo mostrando o equilíbrio entre esses dois modelos, o que nos leva à suposição de que o Sandero em breve deve ter um reposicionamento com sua restilização, nós vamos encerrando essa maratona toda. Chega de falar de Kwid, né gente? Já falamos tudo o que tinha para falar desse carro. Então, o que tende a pesar a favor do Kwid é o fator novidade que, para o consumidor brasileiro, leva muito em conta isso. Para nós, a versão mais recomendada é a intermediária de R$ 35 mil, ao passo que, por R$ 40 mil, já é possível observar carros de outras categorias e deve se pensar bastante na compra. Então, eu agradeço muito a você que esteve aqui até agora. Eu me preocupo bastante em falar nos vídeos. Sei que não tem uma voz apropriada para isso, mas nós gostamos de conversar sobre Kwid. E se você também gosta, não esquece de curtir, compartilhar e voltar aqui no canal. Nós vamos dar uma pausa de alguns dias. Acredito que terça ou quarta a gente retorna. No mais tardar, quarta-feira, eu tenho acumulado de mais de 200 mensagens. Eu quero ler e responder todas quantas eu puder. Então é isso, pessoal. Abraços e até a próxima.